Alô turma boa do canal AVMais, um grande abraço a todos vocês. Nesse sábado o Vasco voltando às atividades depois da vexatória derrota da última quinta-feira para o Sampaio Correia e agora não tem escapatória. O jogo do domingo que vem em Itu é o jogo que vai dar ao Vasco o seu balizamento para 2023. Ou voltar à Série A ou mais uma vez amargar jogar a Série B. Uma série de erros, uma série de equívocos, um time sem atitude no jogo mais importante do ano que foi o jogo do Sampaio Correia. Agora é ajustar, tentar arrumar e principalmente a cabeça ser trabalhada. Essa é a grande preocupação, o lado psicológico dos jogadores. O Vasco joga por um empate ou por uma vitória simples em Itu. O problema é que o Ituano é o melhor time do retorno do Campeonato Brasileiro de 2022. Um time que em seus domínios praticamente não perde. Mas se for colocar no papel, o Vasco também era o único invicto jogando em São Januário. Iria para 19 partidas sem perder. E perdeu exatamente quando não podia. Diante disso é se preparar. E há uma possibilidade do Vasco se preparar, inclusive fora do Rio de Janeiro. Já ir para o interior de São Paulo, para alguma cidade onde haja um bom centro de treinamentos, para que a equipe possa ter tranquilidade. Fugir do Murmurinho, apesar que dentro do CT está lá isolada. Mas isso ainda não foi definido. Um outro aspecto importante que eu trago aqui nesse boletim no canal AV+. É em relação ao julgamento da próxima quinta-feira. Que vai definir o futuro de Vasco da Gama e esporte. O esporte indiciado. O esporte vai ser o principal que terá que se defender muito para não tomar um gancho muito forte. E também estarão indiciados o goleiro Carlos Eduardo, do Esporte Recife, por agressão ao massagista do Vasco Robson. E também o vice-presidente de futebol do clube pernambucano, Augusto Carreiras. Os dois estão indiciados e serão julgados. Assim como Raniel e Luiz Henrique, que já cumpriram os dois jogos de suspensão. Jogos que foram impostos pelo presidente do STJD, Otávio Noronha. Que fez essa punição preventiva. Essa punição antecipada. O Vasco ainda tentou um efeito suspensivo. Não conseguiu. O que prova realmente que o tribunal está afim de julgar e de dar penas grandes. E o Vasco vai se preparando. Os advogados do Vasco não falam. Não dão informação. Porque é claro, tudo que for falado pode ser usado. Então, nesse momento, sigilo total em relação à questão da defesa. Mas os advogados do Vasco, Paulo Brax, que também foi auditor do Tribunal de Justiça Desportiva. Todos estão conversando muito sobre qual estratégia que o Vasco deve usar para esse julgamento de quinta-feira. Há uma tendência de que o Vasco entre, sim, como terceiro interessado. Como fez o Cuiabá no julgamento de ontem contra o Ceará. Entrando como terceiro interessado, claro, o Vasco vai brigar pelos pontos. Mas há uma certeza também. Os tribunais esportivos dificilmente mexem. Usando de dar pontos para A ou B, mexem na tabela de classificação. E ainda há uma pequena chance, muito remota, do Esporte Recife conseguir a classificação. Ele teria que tirar sete de saldo em relação ao Bahia, que ontem também empatou com o Guarani, e que depende apenas de um empate contra o CRB. Diante disso, a dificuldade do Esporte se classificar, apesar de ter uma mínima chance, isso imputa uma dificuldade de que o time pernambucano possa. No caso, politicamente, já que o Tribunal deixa bastante claro, como foi no julgamento de Ceará e Cuiabá, nos votos que não deram a punição de perda de pontos ao time cearense, em que os auditores, os três que votaram a favor de não dar a pena, apenas de multa, que seria ruim para o Tribunal interferir na classificação. Mas, de qualquer forma, também há de se dizer, são turmas diferentes. A turma que julgou ontem do STJD não será a mesma turma que vai julgar o jogo Vasco da Gama e Esporte Recife. A verdade é, o Vasco está na expectativa, primeiro, de defender Raniel e Luiz Henrique. Deve entrar como terceiro interessado. Mas, o Tribunal parece, através, volto a dizer, da postura do presidente do STJD, Otávio Noronha, muito disposto a dar uma punição muito séria, muito forte. Seja o Esporte, seja os jogadores, enfim, vem chumbo grosso aí. E chumbo grosso talvez seja até a perda de pontos. O Vasco está usando das prerrogativas básicas suas, de que teria direito. Não é algo de, vamos subir no tapetão. Não, não é. É a justiça que está julgando o Esporte Recife e que cabe, dentro da lei, pelo Regulamento Geral de Competições, em seu artigo 19, dar ganho de pontos ao adversário em caso do mandante, não dar condição de segurança ao estádio de onde estava realizando a partida. Todos esses aspectos serão analisados por essa turma que vai julgar na quinta-feira. E o Vasco está a cavaleiro. Mas, de qualquer maneira, vai marcar presença, vai fazer se valer do direito de terceiro interessado. E fica aí uma estratégia que vai ser montada pelo Departamento Jurídico do Vasco, que é muito competente. doutor Marcelo Juca, doutora Amanda Boré, Gisele, que agora a CEO da área jurídica, o próprio Paulo Brax, enfim, há uma série de implicações em relação a isso. O julgamento é no dia 3 e o jogo é no dia 6. No dia 6 vai se saber se o Vasco joga já com os dois pontos somados à tabela ou então se o Vasco vai ter que jogar mais uma vez a Vera para tentar conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Empate ou vitória? É uma situação difícil, mas o Vasco se meteu nela. E agora vai ter que se resolver. A qualquer momento a gente pode trazer mais informações, tanto aqui no AVMais, como também no canal Atenção Vascaínos. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo sábado. Tchau, turma. Tchau, turma.